Não decidi ser maquinista, decidiram por mim. Fiquei desempregada, de dois trabalhos temporários que tinha, enviei currículos para diversas empresas, para qualquer função, e fui chamada em janeiro de 2007 para fazer os testes de admissão para maquinista da CP Carga. Começámos o curso, éramos duas turmas de 14, cada uma. E... ele era a única rapariga. Sinto que o formador depois diz que sou a única e a primeira. Pronto, foi basicamente isso. Há colegas que acham que eu não devia estar aí. Ou que isto não é para mulheres, porque tenho as minhas restrições por ter filhos. É a única restrição que tenho, até aí nunca tinha tido. Eu quando vim para cá não tinha perspetivas de ter filhos. Eu sempre disse que não queria ter filhos. E efetivamente não queria, até encontrar o pai para eles. Era uma rapariga livre. Hoje dormia no entroncamento, um dia a seguir dormia em cines. Cheguei a dormir no Algarve e era super divertido. E depois sou a mãe e tive o meu primeiro filhote. E quando volto, volto com restrições na amamentação inicialmente. Continuo ao horário, sempre. E depois com as restrições escolares. A escola não está aberta o dia todo. Portanto, tem de haver sempre alguém disponível, ou eu ou o pai, para o levar e para o buscar. O pai também é maquista. E não há também os colegas doais, os mais bravos. Eles têm três presos, o pai. Quando o meu filho nasceu, eu passei muito tempo de reserva. Manobra, sentada no sofá. Fazia aquelas seis horas. Até que o serviço apertou. E quando é que acaba a amamentação? Quando é que tu podes fazer mais? Eu, olha, há aqui este horário. Então, mas tu podes fazer isso. Então, isto tem seis horas. Eu posso trabalhar, eu não tenho restrições físicas. Eu posso andar aí. Dá para eu fazer, conjugar com a minha vida em casa? Como sou a primeira, e é a primeira situação com que eles se confrontam, acho que preciso lhes mostrar muito como é que dá para mim, para eles perceberem também, ok, isto, ela tem restrições horárias, mas pode fazer mais do que o que nós à partida pensamos que pode. Ora então, de onde ia a malta da pesada? Vamos lá. Bom dia. Antigamente isto era, se calhar, mais duro, a nível físico. A máquina que faz a manobra de noite, quando há cor de corrente. As máquinas eram outras, eram diesel, a circulação também era mais, se calhar as pessoas dormiam mais vezes fora, dormiam noites consecutivas fora. Não é compatível com o trabalho, ou melhor, com a vida familiar. Portanto, tinha de haver sempre alguém em casa. Mas já é possível fazer percursos de ir de volta, já há mais trabalho de dia, a nível de mercadorias, que penso que eram sobretudo noite. Já é um trabalho mais limpo, porque as máquinas já não são maioritariamente a diesel, já são mais elétricas. e há haver desgaste, há maioritariamente desgaste psicológico, penso eu. Aquele confirmou a festa do primeiro veículo, vou ver o resto até à cauda. Entendido. Repete lá o número do vagão, por favor. 496.010. Ok, já encontrei. Então, as locomotivas têm nome de femininos, têm todos nomes de mulheres. Dado momento, a empresa decidiu que seriam todas batizadas com nomes de filhas, e em caso não houver filhas, de netas, de colaboradores da empresa. Uma das coisas boas que eu posso ter trazido, ou que pode ter, foi os homens consciencializarem-se mais dos direitos deles também, com a família, na parentalidade, nos direitos de acompanhamento aos filhos nas consultas. São direitos da família, do pai e da mãe. Eu vim ainda com o curso de, com o participado pelos fundos comunitários. E foi esse o último curso pago por terceiros. Agora, quem quiser vir para uma canista tem de pagar do próprio bolso. E eu acho que isso também dificulta muito que haja mulheres a pensarem nessa hipótese. Acho que se calhar não passa só por mudar as mentalidades de quem já cá está, das filhas, dos colegas que andam no terreno, passa também por mudar a mentalidade das pessoas, das mulheres e pensarem nisso, em aventurar-se. Tchau. 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 Tchau.